Fiz essa canção pra ver se alguma coisa muda E você invade minha casa na madruga Seminua pra me ver Eu piro em você Já tentei de tudo, já rezei, acende vela Vai que dá, mas nem se o Papa te ligar Cê vai mudar de ideia Que azar, mesmo assim Eu piro em você É pedir demais Eu só quero paz Pra me arrepender Já bebi demais Uma ligação a menos, uma ligação a mais Vai lá, vai Faz o que é melhor pra você Vai beijar na boca, vai transar Metade de mim quer prender Outra metade quer soltar Faz o que é melhor pra você Asse um cara, amasse casa Que vai ser bonito de ver Ser nada, nada e morrer na praia Prazer praia É pedir demais Eu só quero paz Pra me arrepender Bebê, 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 bebê Já bebi demais Uma ligação a menos, uma ligação a mais Vai lá, vai Faz o que é melhor pra você Faz o que é melhor pra você Vai beijar na boca, vai transar Metade de mim Metade de mim quer prender Outra metade quer soltar Faz o que é melhor pra você Faz o que é melhor pra você Vai beijar na boca, vai transar Metade de mim quer prender Outra metade quer soltar Faz o que é melhor pra você Acha um cara, mas se casa Que vai ser bonito de ver Ser nada, nada e morrer na praia Prazer, praia Prazer, prazer